Hoje nós vamos ensinar como fazer o pimpão. Ai, tinha muita gente falando. É, o pimpão. É uma roupa que depois que você faz o batizado, né? Aí você usa o pimpão, que é a continuação da cerimônia. Adorei. Né? Esse pimpão. Como você criar o seu próprio estampa do seu próprio tecido. Essa é a diferença que eu vou estar mostrando hoje. E não nessa segunda, na outra segunda, eu vou estar ensinando como fazer o mandrião, gente. É a coisa mais linda. Hoje eu já trouxe. Aproveitando que a semana passada eu ensinei a fazer o quilte, tá vendo? Fez sucesso. Aqui, ó, foi o maior sucesso. Então, o que aconteceu? Eu falei que eu ia ver o que eu ia fazer. Eu ia fazer isso daqui, ó. Eu fiz, tá vendo? Uma nécessaire simples, que é o riscado que essa máquina lá dá continuação. Olha, você tá vendo? Eu não coloquei nada, olha. Que você risca e faz. E lembra da bolsa que eu falei que eu ia fazer, minha amiga? Usando os pontos decorativos, né? Olha aqui, ó. Você lembra que eu mostrei? Olha ela aqui, ó. Eu fiz. Eu vou virar as costas dela. Olha, aqui eu fiz uma coisa diferente dessa bolsa. Eu fiz uma outra bolsa aqui, ó, pra você carregar alguma coisa por dentro, olha. Olha que legal. Usei dois tons. E aí, ó, eu coloquei o zíper pra mostrar que é simples você criar o seu próprio tecido, a sua própria estampa. Olha aqui, ó. Essa ainda pus bolso, mas eu não coloquei nada dentro, nenhum bolso dentro, pra mostrar pra nossa amiga que eu realmente utilizei o que seria o cute riscado, né? Olha que lindo. Aproveitando essa dica, que eu tô hoje usando uma máquina da Brother, que é a NX450Q. Ela tem 260 pontos decorativos. O que se dá pra fazer, né, com essa máquina? Olha aqui, ó. Como eu disse que eu vou começar a preparar algumas coisas pra batizado, lembrando que nós temos Guilhermes e mais Guilhermes na família agora, olha aqui a sugestão pra você fazer, minha amiga. Como você... Eu fiz um risco dos shorts do pimpão. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Tá bem negrito. Eu usei a modelagem, que é a modelagem que é usada muito na... tailandesa, que ela tem uma diferença. A frente é menor e a parte de trás é maior. O que que eu peguei? Uma régua, eu fiz um quadriculado. Nesse quadriculado, com uma agulha de crochê, ou aquela de costurar crochê e tricô, eu furei. Pode ser um sim, um não. Olha, você tá vendo? Ó, um sim, não, sim, não. O que que aconteceu, Tati? Ah, eu coloquei uma fitinha aqui, e agora, olha, eu vou só tirar pra que a nossa amiga veja como que ficou. Ela vai demarcar os dois, o lado direito e o lado esquerdo da calça que ela vai fazer, do pimpão. Olha aqui, ó. Eu perfurei em cima de uma toalha. Olha, ficou tudo igualzinho, olha. São dois. Um, eu já trouxe preparado, pra que a nossa amiga, ela vai fazer o seu próprio, a sua própria estampa, de acordo com o que ela quiser. Olha, tá vendo? Tem os furinhos. Eu não usei aqui caneta, não, gente. Usei furinho, que o furinho não corta. O que que eu vou fazer? Vou deixar aqui. Isso aqui vai ficar pra vocês, minha amiga, que vai ser entregue. Lembrando que essa máquina, como ela faz os 266 pontos decorativos, eu vou utilizar, olha, vou até dar uma mostradinha aqui, tá vendo? São vários pontos, olha. Eu vou pegar esse pontinho, que é uma clave de sol, mas eu vou fazer ela com parada programada. Como eu posso misturar o de lacinho, uma clave de sol, um lacinho, uma clave de sol, um lacinho, uma clave de sol. Aqui eu fiz uma florzinha, eu pus quatro, uma, duas, três, quatro, cinco lacinhos e voltei, olha. Fiz tudo. Ela dá essa, pra você fazer o seu próprio estampa num tecido simples e ficar um trabalho bonito. Vou mostrar de que forma você pode usar isso. Olha. Ah, depois eu quero falar sobre uma agulha mais resistente, gente. Que isso é muito importante, que muitas amigas estão fazendo um trabalho em calça jeans. E tá quebrando as agulhas. Tem agulhas hoje, que eu falo que chama só marca, né? Como é só marca, então eu vou mostrar uma agulha mais resistente pra vocês costurar calça jeans. Ó, passei aqui. Essa máquina, ela enfia automaticamente a linha. Olha, aqui ela tem uma alavanca, ó. Pronto. Ah, eu esqueci, gente. Eu tinha que abaixar aqui pra ela não ter nenhum problema. Então, olha, o que eu fiz aqui? Passei a linha. Aqui ela tem um painel simples. Eu vou pôr aqui na minha mão pra mostrar aqui pra minha amiga. Essa clave de sol é a 57. Olha, eu vou pôr aqui, ó. Nesse daqui, olha, já apareceu o 1, a folhinha e o número 1. Eu venho aqui, ó, 57. Apareceu várias claves de sol. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro, que é o 14, que é o menorzinho. Ela vai ficar com parada programada. Olha, 1 e o 4. Ela apagou, ficou uma clave de sol e só uma florzinha. Venho aqui, isso daí vai virar uma parada programada. Olha, eu tenho aqui já, Tati, marcadinho aonde eu vou pôr, né? Vou colocar aqui, só vou apertar. Ela vai fazer o trabalho sozinha. E ela vai parar sozinha também. Vai dizer pra mim, Cissa, já tá pronto esse trabalho. Olha, ela parou sozinha. Tá vendo? Como é uma máquina que ela tem 260 pontos, ela é um pouquinho mais possante, olha. Ela tem aqui, eu vou mostrar que ela corta a linha sozinha, olha. Ela vai cortar e eu vou pro próximo. Olha aqui, ó. Isso daqui eu vou criar a minha própria... Deixa eu pegar aqui, a linha cortou bem curtinha. Olha, eu ponho de novo aqui e venho e costuro. Olha, você tá vendo que eu vou fazer o meu próprio tecido? A minha própria estampa? Vai ficar um trabalho único, Tati. Que não vai ter outra pessoa. E não vai ter outra pessoa, outra criança usando, né? Falar, eu encontrei roupa igualzinha do meu bebê. Não, olha aqui, minha amiga. Olha que lindo que fica, né? Aí é só limpar aqui. E tem uma coisa de bom nessa máquina, que ela não desmancha o ponto, olha. Eu viro aqui do avesso, olha, eu limpo. Esse ponto não vai desmanchar. Eu posso fazer bem, um mais pertinho do outro, da forma que eu quiser. E eu fazer um bordado, assim, num tecido, parecendo bordado em inglês, né? Então, eu posso brincar bastante, olha. Olha o que eu fiz aqui. Eu já tenho aqui a primeira. Inteirinho, né? Inteirinho. Onde eu vou riscar e vou fazer a montagem do meu trabalho, né? O que que eu quero mostrar pra minhas amigas? Que você, olha, aqui eu fiz, ó, ficou assim, olha. Tá vendo? Certinho, olha. E por causa das marcas, eu sempre coloquei aqui em cima e eu desci. Sempre em cima e fui descendo. Então, ficou tudo perfeito. Esse daqui que eu vou estar fazendo, olha. Ah, esse aqui eu usei um algodãozinho, uma cambraia. Eu posso usar a cambraia pele de ovo, eu posso usar a organza, organdi, dependendo do tecido. Essa daqui é uma cambraia diferente, olha. É uma cambraia pele de ovo. Ela é mais fina e olha a qualidade que ela deu. E como eu furei esse trabalho, pode ver, olha, eu já fiz a beirada e tá tudo, olha, certinho, olha. Certinho. É onde isso aqui vai ser a saia do meu mandrião que eu vou estar ensinando na próxima semana, que vai ser um conjunto. Esse daqui ou vai pro meu neto, ou vai pro neto do Ayrton, né? Que o mandrião é uma roupa que a gente apresenta à criança, seja na igreja católica, na igreja evangélica, apresenta a criança pra Jesus. Essa é a roupa, é o manto, por isso que chama mandrião. É uma roupa muito bonita. Muita gente não usa pelo custo, por causa disso, pelo custo. E aqui só pra dar dica pro pessoal de casa, se isso é a montagem. A montagem. Olha aqui, ó. É simples. Cortou o mandrião, esse aqui é o pimpão, olha. Vou virar ele do avesso, pra que você veja. Eu fiz aqui. Você vai só unir. Gancho e gancho. E aqui, ó. Onde vai, você vê que eu não usei nem um botãozinho de pressão. Eu usei mesmo da época da vovó. Olha aqui, eu usei o botão. Porque eu falei, como essa máquina, ela caseia, ela prega botão. Olha aqui, ó. Onde você vai trocar a fraldinha da criança, né? Que é muito utilizado. Eu fiz no azul e fiz com o amarelo. E pode observar, viu, Tati? Que eu diminuí aqui, entre um e outro, eu diminuí a minha clave de sol, olha. Que essa máquina, ela dá condições de eu aumentar ou diminuir o meu trabalho. Além de eu criar o que eu quiser, o ponto decorativo da forma que eu quiser, eu ainda posso, olha, que ela tem as três fontes de letra, eu colocar o nome da minha criança. Aqui tá o Guilherme. Legal. Aí você fez um coração, né? Eu fiz um coração. Mais ou menos, né? É, fiz um coração. É um coração. O molde vai ficar aí, que eu vou ceder pra vocês, todo com as anotações, tudo. É um coração duplo, olha. Tá. Tá vendo? Eu caseiei aqui desse lado, né? Dos dois lados. Olha aqui, ó. E eu preguei depois de pregar o elástico, olha. Tá vendo? Pôs o elástico na partinha de baixo, finalizou a parte de baixo, aí você coloca. Eu fiz os shortinhos normal, vi, e só com uma costura bem paralelo aqui, olha, né? Não tá em cima do amarelo, no azul, aonde eu fixei o meu coraçãozinho. Porque eu falo assim, que é um dia que simboliza muito a família, o coração, né? A família. E olha, isso que eu falei, quando você for fazer, faz um bom traçado, um bom quadriculado, olha aqui, ó, tá perfeito. Certinho. Ó, tudo certinho, olha aqui, ó. A nossa alcinha ali, a faixinha, se você for pra mostrar. Olha, aqui embaixo, é onde vai, que você vai trocar o bebê com a fralda. Olha aqui, ó. É simples. Tá vendo? Um lado maior, ela tem a mesma medida, esses dois aqui no final. Isso aqui tá tudo já no molde, viu, minha amiga? Olha. Costura primeiro do lado do avesso, vira e prega só uma. Essa outra aqui tem a marcação toda dentro pra que você possa fechar. Faz o caseado, não precisa usar aquela maquininha, nada, olha. Bem costura mesmo da época da vovó, porque isso daqui é uma roupa que se usava muito antigamente. Hoje estão deixando isso daqui de lado, né? E uma vez você fez essa peça, seja o mandrião e seja o pimpão, você passa. O que é pra masculino, usa pra todos os primos. Legal. Tão pedindo só pra gente mostrar. O pessoal até falou, tá? Te lembra o suspensório. Ah, o suspensório, gente. Olha aqui, ó. É um cordão, né? É uma tirinha. Duas tirinhas, você cruzou. Eu cruzei, olha. É uma tirinha, bem simples. Eu cruzei, eu travei aqui o suspensório direitinho, só pra que ficasse mais bonitinho. E fecha no coração. E eu embuti ela aqui dentro. Olha que graça. É simples de se fazer. Adorei. Bom demais. Cissa, quero mais uma vez agradecer a sua presença. Obrigada. E segunda-feira que vem tem mais dica de arte. Não, a segunda-feira, semana que vem eu não estou aqui. Segunda de carnaval. Carnaval. Na próxima semana eu venho de novo, né, com a NX, né, 450, pra que as nossas amigas vai tirando as dúvidas. Tá com alguma dúvida? Me liga, passa um e-mail que eu vou trazendo as dúvidas de vocês. Bom vereado prolongado, viu, Cissa? Eu saio da agulha. Ah, perdi a agulha aqui, gente. Depois a gente passa no outro. Passa na agulha. Obrigada, Cissa. Bom descanso no feriado de carnaval, até outra segunda. Até semana que vem.